Música Muito bem amigos da TV Vale Fresh, Cervejaria Óbvio recebendo a banda Wide Pussy Nós vamos falar com o Diego que é um vocalista da banda Que a banda toca o conteúdo do Bon Jovi né E há quanto tempo vocês estão já na estrada assim tocando? A gente já está há uns 5 anos já fazendo cover do Bon Jovi Pelas casas de São Paulo, do estado inteiro Bastante na cidade também, mas muito no interior Inclusive aqui em Pindamonhangala Vocês começaram a carreira tocando direto do Bon Jovi? Na verdade a gente começou tocando os clássicos dos anos 80 Assim mais ou menos Scorpions A gente tocava um pouco de Iron Man, um pouco de tudo Mas a gente percebeu que Bon Jovi a galera curtia mais E a gente sentia mais quando tocava A gente falou, meu, é isso que tem que ser E aí a gente decidiu se especializar no cara E aí vocês estão tocando Bon Jovi já faz 5 anos? Quase, Bon Jovi faz uns 5 anos que a gente toca Vocês são de que cidade? A gente é de São Paulo, todo mundo lá da zona leste é de São Paulo Tá certo, e de onde surgiu a ideia desse nome Wild Pussy? Qual seria a ideia? Cara, o Wild Pussy representa curtição, representa zoeira, representa a noite Representa tudo que tem de melhor no Hard Rock E é isso que a gente quis pra gente, vai ser esse o nome Vocês estão tocando já no Vale do Paraíba e também em outros lugares de São Paulo, né? Tocamos, putz, a gente toca aqui em Itabaté, a gente toca A gente toca lá pra Piracicaba A gente, bastante show, bastante, bem legal, tá? É pra ver se vocês vêm aqui na Opio ou não? Não, a gente já veio algumas vezes já A gente adora tocar aqui, a galera, a animação aqui é impressionante E agora que o palco tá diferente, pô, tá um tesão tocar aqui, legal mesmo, cara O povo aqui curtiu, tá curtindo bastante, a gente percebeu que a casa tá lotada E praticamente vocês estão em casa quando vocês tocam aqui Poxa, a gente se sente em casa, a gente vê a galera que veio aqui no show passado Vem, cumprimenta a gente E a gente se sente super bem, a galera canta junto, pede música Isso é o mais importante pra gente, cara, não tem coisa melhor Tá certo, Diego, agora pode falar pra nós aí na TV Vale e Flash Telefone, site, o que tiver da banda aí Com certeza, www.widepussy.com.br www.widepussy.com.br Entre lá que tem todas as nossas mídias sociais, telefone pra contato É isso aí, a gente quer conhecer vocês, galera Tá certo, o Diego aí falando com a gente na TV Vale e Flash E aqui na cervejaria, óbvio, eles tão tocando Bom Jovem aqui pra galera Bom Jovem aqui pra galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL